Oi Brasil! Esse vídeo é especial pra vocês, eu tô aqui direto do Miss Ro, uma noite muito especial, o Jared Ball. E eu quero dizer que tá sendo muito, muito especial poder representar o nosso país, porque é um país muito querido. Sempre que eu digo, ah, eu sou a Miss Brasil, todo mundo, ah, Brasil, adoro o Brasil, quero conhecer o Brasil. É muito legal, assim, saber o quanto o nosso país é bem visto e querido por todos e uma honra realmente representar todo mundo. Tô dando o meu máximo aqui pra trazer essa coroa pro nosso país. Muito obrigada pra toda a torcida de vocês, aqui tá sendo uma experiência indescritível, poder dividir todos esses momentos com meninas do mundo inteiro, que sonham com a mesma coisa, não só com a coroa de Miss Mundo, mas com um mundo melhor e trabalham pra isso em seus países. A gente tá podendo ter uma troca muito, muito legal de experiências, de vivências. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês, eu vou continuar me esforçando o máximo. Fiquem ligados no dia 14 de dezembro, a grande final do Miss Loom 2014. Sim!